O que é que a gente vai fazer hoje, vocês ainda não estão se perguntando. A gente vai fazer? Tenta fazer aqui a música mais bizarra. E aí eu estou pensando assim, mas como é que você vai fazer isso? Vamos comer agora. É assim, a gente vai colocar aqui o negócio lá, que deixa mais lento, então a gente vai colocar tudo isso mesmo. Chegou a promoção, promoção do Premiere. Concorra a Sendak chegos a todo dia. Então, quando tem a propaganda, ó, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim, ó. Nossa, eu tô cheio de filha. Mas eu sei assim, a gente vai pegar aquele negócio lá, que pode deixar lento, rápido, e jogar pra tudo o mais lento possível. E aí, gente, esse é o meu código de amigo, tá? Pra quem quiser me adicionar, é 1036861109EL. E aí, gente, tá? E aí, gente, tá? Tá, gente? Eu não vou colocar aqui, ó. O meu aniversário tem que ficar boa. Filha-me-lhe. É só. Máquina do Tempo. Eu tenho que pensar, mas o Máquina do Tempo aí, você não vai ter que colocar o tempo. Acho que os jipsters vão ficar muito engraçados Caramba, deixa o like e se inscreve E eu comento aqui Qual foi a música mais bizarra que ficou A gente vai ficar muito engraçado Cara, o cavalo fofo muito bizarro. Isso também vai ficar muito bizarro. Cara, estou arrepiado. Esse monstro ai. Isso vai ficar bizarro. Isso vai ficar bizarro. Cara, que bizarro. Mas o povo que está arrancando, velho. O que é que é isso? Ele está rodando, molequinto. Vamos ver só dois. Parece que a cabeça está brindida. Socorro, velho. Parece que talvez não é só assim. Vamos pedir mais só assim. Vamos ver só. Não, velho. Que que é isso? O carboaço ficou possuído pelo... pelo super-caba. Vamos colocar mais clara do que possível. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.